É tão raro, mas é tão raro que acaba virando notícia. Hoje, tava vendo lá, né, depois que acabou, óbvio, porque a gente colide no horário, o programa de placa, programa que eu gosto de ver, o programa dos meus ex-companheiros de empresa, trabalhei muito tempo no Esporte Interativo, hoje TNT Sports, e o de placa é um programa ali do YouTube do pessoal da TNT Sports, tava vendo ali, pá, rolou uma prateleira. Famosa tier list pra eles definirem o grau de favoritismo pensando no título da Libertadores da América, o grande sonho do clube atlético paranaense na temporada. Aí saiu esse print aqui, terminaram as prateleiras, eles dividiram em grau de favoritismo, mais ou menos assim. Deportivo Pereira, Atlético Nacional, Nacional do Uruguai, Bolívar, Olímpia e Argentinos Juniors na prateleira dos menos favoritos. Do mais ou menos favoritos, eles botaram Racing, eles botaram Boca, eles botaram Fluminense, eles botaram Internacional, eles botaram Independente Del Valle e eles botaram Atlético Mineiro. Aí dos favoritos, eles botaram Clube de Regatas do Flamengo, eles botaram Clube Atlético River Plate e eles botaram Clube Atlético Paranaense. E o grande favorito, eles elegeram Sociedade Esportiva Palmeiras. Vitor Lopes, parceiro, Mauro Betting, referência, a Giovana Kiel, que tá aparecendo muito bem, e o Alas Borges, que foi minha dupla, inclusive, em tempo de esporte interativo, fizeram essa definição. E eu fiquei com isso na cabeça, cara, porque, como eu falo pra vocês, né, é tão raro a imprensa reconhecer o Atlético numa posição de favorito, numa posição de protagonista, que a gente fica refletindo, pô, será que é mesmo? Será que vale a pena a gente colocar o Atlético numa posição de tanto destaque? Será que vale a gente colocar o Atlético numa posição de tanto protagonismo dentro da competição? Então, e eu quero, antes da gente entender um cenário, que eu separei vários critérios que um campeão da Libertadores naturalmente teria, o Atlético, ele vive um momento que a maioria ali eu não sei se vive, que é um momento de crescimento na temporada. Até mesmo o Palmeiras, que é esse grande time, esse grande favorito, eu não sei se ele vive esse momento. Só que o Atlético, ele cresce na temporada em questão de resultados, por enquanto, mas principalmente de desempenho. O Atlético, ele joga o seu melhor futebol em junho e a tendência é melhorar. O Atlético vê suas principais peças sendo potencializadas em junho e a tendência é melhorar. E lembrando, jogando um futebol pobre, com ideias pobres, com um elenco pouco potencializado, o Atlético foi a quinta melhor campanha da fase de grupos. O Atlético dominou o Grupo da Morte. Agora, faltam sete jogos. Sete jogos, onde a gente vai ter pelo menos três na Arena da Baixada. Óbvio, se o Atlético for se classificando. Então, assim, não me diga que é impossível. Eu escolhi, a partir do momento que sai o Turra e o Filipão, e entra o Wesley, e entram essas novas ideias, eu escolhi acreditar que o título da Libertadores é uma realidade. E eu vou explicar isso pra vocês por quê. Eu separarei alguns critérios que um time campeão da Libertadores naturalmente tem. Experiência na competição, mentalidade vencedora, referências técnicas, fator casa forte. E a gente vai discorrendo um por um pra entender onde o Atlético se posiciona nessa briga pela Libertadores. Qual é o verdadeiro cenário pro Atlético na competição? Beleza? A gente vai um por um. Vou botar de azul, afinal, verde, que é a corzinha natural do tcheque. Não é bem-vinda nesse canal. Experiência Libertadores. Eu acho que a última temporada deu uma experiência muito grande pro Atlético Libertadores, né? 2022 foi uma temporada onde o Atlético viveu uma Libertadores muito intensa, um início negativo, depois teve que crescer, depois teve que se reconstruir na competição. Conseguiu fazer isso muito bem, encarou um mata-mata muito difícil, libertar estudiantes e Palmeiras, e até mesmo a final contra o Flamengo, e acho que foi mentalmente muito forte nesse mata-mata. Então, assim, acho que 2022 trouxe uma vivência muito grande pro Atlético nesse aspecto. Mas as outras competições de mata-mata que o Atlético já tava jogando, já traz essa alma copeira pro Atlético. Eu acho que muitos clubes ali que a gente viu na lista, não tem essa alma copeira que o Atlético tem. O Atlético foi copeiro na Copa do Brasil, o Atlético foi copeiro na Sul-Americana, o Atlético foi copeiro em Libertadores. Então, assim, a construção desse Atlético passa muito pelas Copas. As Copas foram prioridade do Atlético durante muito tempo. Então, óbvio, experiência em Libertadores é importante, mas acho que a experiência e a capacidade do Atlético nas outras competições de jogar jogos mata-mata também diz muito. Então, acho que o Atlético tem de maneira positiva essa experiência em Libertadores. E eu vou botar aqui a mentalidade vencedora também, né? Acho que o Atlético também é uma equipe com uma mentalidade vencedora muito forte. Porque dá pra dizer que o Atlético, ele tem grandes campanhas e quando você vence, você se acostuma e começa a gostar de ganhar, você quer estar ganhando sempre. E tem títulos nesse processo. Desde 2018, são três títulos relevantes de Copa e mais pelo menos duas finais relevantes. Final de Copa do Brasil e final de Libertadores. Então, assim, são cinco campanhas finalistas do Atlético que eu acho que traz um peso muito grande. Isso eu não tô esquecendo de nenhuma. Então, acho que o Atlético, ele se acostumou a vencer, o Atlético gosta de vencer e o Atlético consegue vencer até quando não se espera que o Atlético vença. Que é, por exemplo, quando a gente consegue surpreender. Surpreendeu o Palmeiras essa temporada mesmo, a gente surpreendeu o Botafogo. Muita gente botava esse Botafogo como favorito contra o Atlético. A gente foi lá e venceu. Então, acho que a mentalidade vencedora do clube é muito forte. Referências técnicas. Acho que não precisa nem falar em questão de referências. Acho que a gente tem um dos principais times da Libertadores. Se tu for separar três de cada time, eu não acho que a gente veja equipes tão fortes quanto o Atlético. Vamos dar uma olhada? Vou botar aqui na tela de novo. Pô, vou pegar esses do Racing pra cima. Cara, cita três jogadores do Racing, cita três jogadores do Boca, cita três jogadores do Fluminense. Do Fluminense você vai falar quem? Marcelo, Cano e Ganso. Acho que Fernandinho, Bento e Vitor Roque acima, né? Do Inter, do Galo. Sabe? Eu acho que esses quatro, menos o River, tem referências muito fortes. O elenco de Palmeiras e o elenco de Flamengo é muito forte, mas acho que o Atlético ele tá muito bem cotado. Porque são grandes referências. O Vitor Roque é um dos melhores, se não o melhor atacante do continente. Aí você tem o Bento como um goleiro que decide o jogo. Hoje, pra mim, é o melhor goleiro do Brasil e só não sei se é o melhor do continente por causa do Armani. Aí você tem o Fernandinho que pra mim é o melhor jogador do futebol brasileiro. Um maestro, um cara que consegue controlar muito bem as ações. Então, assim, as referências técnicas do Atlético são muito fortes. Tem o Thiago Heleno que é um líder na defesa. Aí tu vai pro fator casa forte. O que falar da Arena da Baixada, né, bicho? O que falar da Arena da Baixada? Um fator casa forte, atuante, uma torcida que sabe jogar Libertadores. Ó, por enquanto, tudo sim. Defesa confiável aí vem o primeiro não. Ainda não, tá? Ainda não. Eu acho que a defesa do Atlético ainda pode se tornar confiável, mas apesar do Bento, apesar do Thiago, eu não acho que a defesa do Atlético seja uma defesa confiável. coletivo funcionando. Se fosse há dez dias atrás eu botaria não, mas eu acho que hoje cada vez mais a gente tem um coletivo forte, que são essas referências interagindo da melhor maneira possível com os coadjuvantes, podemos dizer assim. Então a gente tem as referências, bem, Fernandinho, bem, Bento, bem, Roque, bem, Thiago, bem, a gente tem o Pedro Henrique crescendo, a gente tem o Kelvin crescendo, a gente tem o Christian muito bem, a gente tem o Eric muito bem, a gente tem o Canob, longe de ser aquele atacante que jamais incomodou do que ajudou. Então acho que o coletivo do Atlético é cada vez mais forte. Ataque letal, eu vou botar por causa do Vitor Roque, é basicamente, se as chances aparecerem pra gente, a gente vai fazer o gol, porque a Libertadores também é muito equilibrada, então não vai aparecer tanta chance toda hora. Então o Vitor Roque, ele é um cara que ele qualifica o nosso ataque, e como foi, por exemplo, contra o Estudiantes na temporada passada, aparece a oportunidade, ele vai conseguir fazer o gol, vai conseguir classificar o Atlético, eu acho que isso em mata-mata é muito importante. Eu acho que eu fui um pouco repetitivo nessa experiência em Libertadores e mentalidade vencedora, de saber jogar grandes jogos, mas a gente sabe como o Atlético cresce, como o Atlético tem um mental forte pra grandes jogos. Talvez no futebol brasileiro o clube que mais goste de um grande jogo é o Atlético. O Atlético do Campeonato Brasileiro é X, o Atlético dos grandes jogos é 5X. Todos os jogadores crescem de desempenho, a torcida cresce. Então, assim, uma quartas de final pro Atlético não assusta, uma semifinal pro Atlético não assusta. O Atlético sabe jogar esses jogos, sabe encarar esses desafios, mentalmente tá preparado pra isso. É uma equipe extremamente competitiva, isso aí não tem o que falar, a competitividade do Atlético é absurda, e por enquanto tem um técnico muito inteligente. Se nada mudar, a gente tem um técnico muito inteligente. Então, assim, acho que acertando a defesa, o Atlético ele entra num nível muito alto. Flamengo, Palmeiras, acho que podem dizer, até o River, acho que pode desequilibrar um pouquinho pensando em elenco. Mas, nesse sentido, a Copa ela exige menos, a Liga exige mais, o Campeonato Brasileiro exige mais que você tenha um elenco foda do que as Copas. Então, assim, pra mim é um Atlético que tá no caminho certo, concordo muito com os meus colegas de ex-colegas, de esporte interativo, de TNT Sports, acho que o Atlético, ele, assim como em 2022, se posiciona muito bem pra realizar esse sonho da Libertadores. Acho que se posiciona até melhor, porque acho que na construção desse Atlético 2022 tem uma grande relevância. Então, eu tô confiante, bicho, eu tô bastante confiante. Como eu falei, eu escolhi acreditar que é uma possibilidade esse Atlético ser campeão da Libertadores, sim.